Fala aí seus bonitos, estamos aqui com mais LEGO Dimensions Missão Impossível Se você quer ver LEGO Roads, calma, hoje a gente inverteu e vai sair de noite, beleza? Vamos continuar exatamente de onde a gente parou e vamos atrás do nosso querido parceiro de aventuras aqui no IMF Olha que bacana, cara, a festa ainda tá rolando e a gente vai passando aqui com o Ethan Não vou bater em nada, vamos continuar de boa aqui Pra gente ver, ó, tem um cotonetezinho aqui, ó Ele salta maneiro, cara, ele faz um... Interessante, olha aqui isso, cara Ah, agora parou de dar coisas pra gente Pula pra lá de cá, uuuh Não deu Vamos lá Ah, beleza, conseguimos chegar aqui agora Então vamos ver onde mais a gente consegue chegar Aqui, ó Temos um ponto pra gente poder interagir Eita caramba, quebramos tudo Faz a interação E com isso a gente tem o nosso minigame aqui pra poder desativar a parada Tamo indo Tamo andando bem por enquanto Isso, isso, isso Show de bola Excelente Quebramos uma outra parte intensa aqui da parada Eita Sai, eita Tá preso, cara Show de bola Agora vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Ó, a gente vai precisar usar um carro agora E deve ser o momento aí que a gente abre o carro Olha lá, a moto, cara Show de bola Vocês já viram no vídeo de unboxing que a gente fez Se vocês não viram, assistam lá A gente vai fazer a moto toda Ela já tá aqui montadinha e bonitinha Pronta pra gente poder colocar ali na parada Então vamos colocar aqui Enquanto isso, cara Se você é novo no canal Apera o botão de se inscrever Ativa o sininho da notificação Todo mundo junto Ativa nesse like aí, cara Pronto Salvamos a moto E vamos lá Porque agora a gente vai dar um salto motoquístico Um salto motoqueiro Olha ela ali Show de bola, velhos E agora a gente pode ver Porque no vídeo de unboxing não deu pra ver Que a gente precisava jogar aqui pra poder abri-la Olha lá, que maneiro A moto de Ethan Hunt Vamos lá, então Nossa senhora Quebramos o portão sem dó nem pedaço Eita Atropelamos uma galerinha ali Foi mal, gente Foi mal Questão de segurança nacional Eita caramba Aborte Aborte Não A gente vai continuar Este é Ethan Hunt, cara Um cara que nunca desiste Olha aqui A gente vai abrir agora Um negócio que tinha muitas gameplays Que a gente não usava Vamos primeiro passar de moto aqui Quebrar toda essa feirinha Galera Desculpa atrapalhar Foi mal Ah, esse cara aqui, cara O cara tá em cima do negócio Sem mexer Ó Agora ele fugiu Sacanagem Ok, então Vamos lá Ethan também é capaz de entrar nessas paradas? Caramba, ele é muito completo, cara Ah, não é não Ok Menos isso Vamos pegar o Jake, o cão E vamos colocar aqui Só pra gente ver o que acontece Quando entra numa ventilação Porque o Jake consegue Olha lá Lá vai ele Toma uma minhoquinha E mais um minikit pra gente, velho Vamos voltar E vamos tirar o Jake Obrigado pela presença, cara Até mais Vamos voltar com o Ethan Hunt E vamos voltar com Missão Impossível Agora que a gente pegou esse minikit E vamos ver onde que a gente tinha que ir Provavelmente é ali Onde a gente acabou de quebrar Muito louca essa moto, tá? Gostei um bocado dela ali, ó Coisas pra gente explodir Mais coisas pra gente destruir De alguma outra forma Bicicletinhas aqui Estamos atropelando a cidade toda Todas as partes Lego Que a gente pode fazer Excelente Volto aqui agora Monta essa parte Ethan Hunt E é a paradinha da tinta Se não me engano A gente vai ter que escolher as tintas Olha lá E colorir o portal dessa cor Que está aqui Excelente Então ali atrás A gente tem mais alguma coisa Vamos quebrar esse carro aqui Eu disse Vamos quebrar Vamos usar esse negócio aqui primeiro De repente, né? A gente usa isso Pra quebrar o carro Ou não Montar uma parada do lado de cá Isso Incrível, cara Perfeito Sensacional Agora sim E a gente faz essa parada aqui E consegue Ai Meio intenso Tem que pegar o jeito do negócio aqui É isso aí Lá vai Show de bola Essa trilha sonora magnífica O negócio está vindo, gente Está vindo, gente Está vindo, gente Ih Show de bola Vamos ver o que a gente vai fazer com esse carro Talvez explodiu Ah Então a gente não ia conseguir explodir ele na raça não, caras Excelente Então o ponto amarelo está aqui Precisamos encontrar o outro ponto Que se não me engano É o ponto vermelho Olha o tanto de peça que ganha Socando esse carro ali Show de bola Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer pro lado de cá Montar essas pecinhas aqui, ó E com isso a gente monta o portalzinho E agora a gente precisa Ele vai indicar o caminho da gente Pra onde está o vermelho Provavelmente Ali está as cores que a gente tem que colocar No pedestal Eu lembro que a gente fez muito isso na campanha Mas eu não lembro da gente fazer muito isso Nas partes de DLC, caras Que é, por exemplo Isso que a gente está fazendo Ó Essa parte aqui em cima, caras Então vamos ter que jogar um chicletinho aqui Toma isso Excelente E agora um chicletinho lá Excelente Explodimos tudo E agora com essas peças A gente deve conseguir subir lá Show de bola É exatamente aquilo que a gente estava planejando Fizemos um cano gigante E com esse cano Olha lá, cara Ele usa a mesma coisa do Robin Que é subir nessas partes de magnetismo Bacana pra caramba, velho Legal E a gente vai vendo que Ethan Hunt É muito mais completo do que a gente pensava Você que zombou ele Falou Não, ele não faz nada Ó Tá surpreendendo Vamos então usar essa parada aqui Agora está tudo brilhante E vamos colocar o Ethan para funcionar Do lado direito Não Do lado esquerdo do portal Ele tem que ativar a tinta vermelha Então está aqui Vamos colocar aqui para mostrar a vocês Temos o portal O Ethan já está no lugar que vai ativar o negócio vermelho Então basta a gente colocar aqui Pronto Já ativou a parada vermelha Agora vamos na parte azul Coloca o Ethan do lado de cá Ficou vermelho também Porque afinal de contas ele está vermelho Mas é só a gente ir para o azul Show de bola E agora a gente vai no amarelo E coloca o Ethan Hunt aqui Vamos ter que tirar a motinha dele aqui Bota do lado de cá Bota ele aqui Ficou azul também Mas não tem problema Pronto Está completo O nosso pequeno pasão Eita caramba Ok Nossa senhora É mais escada subindo gente Ih Uma super escada E agora temos que quebrar Aquele cadeado gigantesco Será que a gente vai conseguir? Será que precisaremos de uma chave? Será que a gente tem essa chave no nosso bolso? Porque afinal de contas Somos agentes secretos E estamos preparados para qualquer coisa Vamos ver no próximo episódio Que é agora Eu só estava fazendo um drama Isso cara Ai cara Isso está com cheiro de suspeito O cara está querendo mesmo que acabe a missão E o Ethan está insistindo em finalizá-la Mas o cara está mandando Fala olha Tomei tiro Aborte Vamos ver Olha ele tomando tiro Cara Ele botou um ketchup nele Eita Todo mundo fracassou Olha ali Easter egg Uh uh Eles sabiam que estávamos vindo Eles sabiam que estávamos vindo E o disco está fora Ok Location green In one hour I'll be there myself Oh My cab is baixo Why was there another team? Of IMF agents At the embassy Tonight The other day We decoded a message On the internet From a cheque We know as Max The arms dealer That's right See he gotten himself In a position To buy our knock list The list The list Clates installed Was a decoy Yeah Celebration Was a moment And like you San You survived All right hunt Enough is enough You've bribed You've bribed Cajoled And gotten your own way And you've done it Using loyalties On the inside Certo então I understand You're very upset But this Isn't going to help Your cause Richard You've never seen me I'm upset Oh This Is Isn't Hunt And look That's cool He has a habilidade That you pull And you throw A bomb On the floor And explode A galera Toda Poder Is One of the Most Of the Of the Most Of the Por incrível Que pareça Olha lá Vamos destruir Esses caras Aqui Porque o cara Estava pronto Para nos derrotar A gente teve Um plot twist Sinistrão Onde todos Queriam a morte Dos agentes Envolvidos Nesta missão Para que eles Conseguissem mais grana E a gente Sobreviveu Então Não dá A gente tem que Resolver Essa treta Agora Com as nossas Rolas Foi mal Destruir minha moto Sem querer Aqui duas vezes Enquanto pedia Desculpa Destruir de novo Incrível Vamos então Fazer o seguinte Velhos Vamos ativar Esse outro ponto Aqui Excelente Só para de me bater Rapaz E agora a gente Vai usar a nossa Cordinha aqui Ah Ah Beleza 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 Isso Eu não sei o que a gente Fez Mas parece Incrível Dá um meu chiclete Explosivo Isso Os caras Estão tentando Nos parar Mas não Conseguirão Não deixe ele Mais reforço Qual é o agente secreto Mais sinistro De todos Caras Ethan Hunt Ou Chase McCann Que aliás Que aliás Está para ser aberto Velhos Vamos então Montar essa parada Aqui Ó Chicletinho Todo mundo Isso Aquela destruição Sinistra de Ethan Pronto Do lado de cá Os caras Não vão parar de vir Então vamos montar Enquanto a gente pode A gente não pode Tá bom então Explode esse último cara E vamos ver o que dá Para a gente fazer Nesta outra parte Aqui Porque precisamos montar Uma rampa Para sair daqui De moto E está meio complicado Está complicado até De pensar Porque os caras Não param de vir Para cima da gente Explode essa outra parte Aqui Ethan É isso aí É um troço Para a gente interagir ali Isso Aqui na cozinha Ótimo Quebramos o primeiro negócio Agora a geladeira Também vai rodar Excelente Eu estou usando Essa mesma habilidade Aqui porque Ela é mais eficiente Explode tudo O que tiver ali Vamos montar Uma parada aqui agora Isso E vamos ativar Esse gás Para ver O que a gente Consegue fazer E ele está fazendo Uma hackeagem Também Isso é super importante Cara Ó Agora está caindo água Para caramba Vai inundar a sala Vou abrir espaço Desse outro negocinho Aí Show de bala Era exatamente isso Que eu tinha planejado E agora tem todas as peças Para a gente montar A nossa rampa E sair correndo daqui Foi intenso Não foi? Vamos lá Ai Os caras estão usando A bala velho Não 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 Revolvers Eu não lembro de outra parte Que os caras estavam usando Armas contra a gente A nossa moto serviu ali Para poder pará-los Mas agora vamos utilizá-la Depois pegar essa peça roxa aqui Show de bola Então agora vem Pega a moto Isso garoto Ai Ai Me explodiram aqui Mas a gente voltou gente Voltamos Voltamos Isso Yes E o cara é tão salafrário Que está chamando reforço Para tentar acabar com a gente Como se a gente fosse o culpado Com todas as coisas Vamos primeiramente chegar aqui Quebrar todas essas partes aqui Que eu já vi que temos peças para montar Sai Sai Todo mundo parou a festa É isso aí Chega de confusão Vamos sair fora daqui Isso Sobe aqui Caramba É o mais intenso de todos Nesse resíduo perseguição Continua subindo Ethan Continua subindo Vamos ver até onde a gente consegue chegar Temos uma janela para quebrar aqui Será que Ethan Hunt quebra janelas? Ou precisaremos de Homer Simpson arrotando? Vamos ver A nossa bomba tem que quebrar a janela Não é possível Ó Não gruda Então Ué O Ethan não está quebrando janela Mas calma gente Homer Simpson Está aqui Pronto para nos ajudar A gente abriu o Bart Simpson também Não sei se vocês viram Mas dá uma olhada nos unboxings Que estão muito divertidos E muito bacanas Vamos lá Homer Arrote Como se não houvesse amanhã Homer Excelente Pegamos o que? Mais um minikit? Yes Mais um minikit Obrigado Homer Simpson A gente se vê nos próximos vídeos Tchau Volta para o Ethan Hunt E volta para a nossa perseguição Já chegamos Matando um monte de gente Estourando eles E vamos ver se a gente joga O nosso chicletinho ali agora Isso Caramba Gostei muito do Ethan Ele é muito completo Olha só Ele tem esse golpe aqui Que lembra o Hulk Smash Ele joga uma bomba Vamos ver o que a gente consegue montar Agora talvez Será que a nossa moto chega ali? Possivelmente né Qualquer veículo deve ativar essa parada Sai Pega a moto Uuuuh Você é sinista hein moça Vou andar de moto Vou tentar passar por cima dela O plástico dela é de alta resistência Segurou a nossa habilidade Vamos lá Uuuuh Beleza Agora vamos ver o que mais a gente consegue fazer Talvez subindo ali Precisamos encontrar um ponto para subir Para a gente escapar daqui Vamos sair daqui Ah Pula por aqui Boa Ethan Ah tem que montar a parada aqui ainda Pera aí E ele tem um salto duplo Monstrão Olha lá Ele salta e ainda ganha altitude Com o segundo salto Maravilha Vamos Isso Boa Excelente Chegamos em câmera lenta Para ter mais estilo Quebra tudo aqui E E agora Para onde vamos O que fazemos Quem somos Mais um console para a gente abrir Caras Dá bombinha então Vamos lá hein Vamos explodir mais uma coisa Caras Porque não seria missão impossível Sim Algumas explosões Vamos lá Com muita calma Muita calma Isso Excelente Maravilha Explode tudo aí O portão vai explodir Caras Ih Não Ah Estava esperando a explosão Pensei vai só abrir Não Ele explode também Vamos embora gente A gente precisa ir Aí Chutamos a porta Melhor jeito de sair Nossa Oh no Ou logo O mensagem é para o Job. É certo. Eu vou responder. Obrigado. Eu quero a lista completa agora, não só a Europa. R$10 milhão. E uma coisa mais rápida. A sua personalidade é que Job vai estar no exchange. O que? Eu tenho um notificado. O que? Eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar um ajuda. Que tipo de ajuda? O que? O que? O que? Um jogo simples. Apenas. Eu vou me enviar um amigo. Dentro do C.I.A. da equipamento do C.I.A. E você realmente acha que podemos fazer isso? Nós vamos fazer isso. Tudo set up, Ethan. A sua missão, se você escolheu, aceitá-lo. Desculpe, cara. Eu sempre quis dizer isso. Você tem que ser brincadeira. Isso não vai ser um passeio no parque, você sabe. Até para mim. Isso não parece como o Luthor Stickle que eu nunca amo. Isso é Langley que nós estamos falando aqui. IEMF Headquarters, caso você já esqueceu. Se você quiser entrar, você vai precisar de uma grande distração. Você vê o sistema de alimento de fogo no pão? Se você puder fechar o alimento, eu posso te conectar com um pouco de alimento para você entrar em cima. Você só precisa de uma forma correta. Desculpe? Não se faça isso pessoalmente. Mas você se engança se você acha que você vai até o fronte da sala, olhando assim. Luthor está certo, Ethan. Going undercover é a sua única opção. Relax, Luthor. É muito pior do que você acha. Sim, eu meio que você disse isso. Então, a real knock list, que terminal está sendo heldado em? O terminal está em um black-vault lock-down. A única pessoa que está disponível na sala tem a passar por uma série de segurança. Excelente. Então, caras... Temos uma missão aqui que parece ser impossível. Temos novas pessoas. Aqui o jogo correu pra caramba com os eventos da história para a gente chegar nessa parte. Porque, afinal de contas, não é um level pack. É só algumas fases aí. Se não me engano, que vem junto com Missão Impossível. Não é um pack completo. Um story pack, melhor dizendo. São pequenas fases. Mas, de qualquer forma, a gente continua aqui no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido. Não esquece de meter o like. Se você não apertou ainda, se inscrever. E continuar vendo vídeos do canal. Tem mais um monte aqui. Tchau. Tchau.